Música Quinta Companhia de Urbano Santos, com o apoio da Guarnição do Município de Belágua, está realizando uma barreira policial aqui na entrada do município. Qual o objetivo dessa ação? Alex, é importante frisar que o trabalho da Polícia Militar é pautado em policiamento ostensivo e preventivo. Então, o intuito dessas operações, que são operações diárias, é justamente combater possíveis atos delitosos, conseguir recuperar veículos que supostamente podem ter sido furtados ou roubados. Então, esse trabalho aqui, a Polícia Militar, ela realiza diariamente. E é importante a gente destacar essa cooperação entre as polícias dos três municípios, porque dá uma sensação maior de segurança para a população. E, sem se falar o número, porque a polícia, ela é número, tanto para dar uma segurança para a população quanto para os próximos policiais. Agora, vocês abordam motocicletas, veículo de passeio e até mesmo ônibus, como nós observamos há pouco aqui na MA224. Sim, porque em relação ao ônibus, a gente sabe que podem vir passageiros que podem estar transportando droga, arma. Então, é fundamental fazer esse tipo de revista. Os veículos como moto, carro, é também importante, porque quando a gente faz a consulta do número de chassi ou placa desses veículos, a gente geralmente consegue obter êxito e recuperar veículos que foram roubados ou furtados. Então, quando a gente realiza essas barreiras, a gente consegue recuperar uma motocicleta que foi furtada, um carro que tem, ou uma motocicleta que tem restrição judicial. Então, às vezes a gente detecta veículos com chassi adulterado, motor adulterado, entendeu? E a gente consegue recuperar esses veículos e entregar para os donos. Essa barreira, essa ação policial, ela se dará apenas aqui na entrada da cidade ou vai ser estendida para os bairros? Não. A princípio aqui, depois nós vamos para outro local da cidade, ou talvez para a escada que dá acesso a Bacaba ou a escada que dá acesso a Barreirinhas. E, posteriormente, a gente vai fazer revistas em bares, em pessoas que são supostamente suspeitas. Então, é um serviço, vamos dizer assim, completo. Verificar veículos, mas também verificar pessoas, fazer abordagens. Quais são os crimes ou as irregularidades mais recorrentes? Olha, as irregularidades, esse tipo de serviço aqui, são veículos roubados, furtados. Veículos com motor adulterado, número de motor adulterado, número de chassi adulterado. É o que a gente consegue mais identificar e conseguir recuperar ou fazer a apreensão desses veículos. Nesse tipo de abordagem aqui de barreira policial. E, a exemplo do que aconteceu na entrada do município de Urbano Santos, na AMA 224, as duas guarnições, tanto de Urbano Santos quanto de Belágua, vieram para cá, para a AMA 225, com acesso ao município belaguense. Aqui, os militares estão fazendo várias abordagens, principalmente a motocicletas. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível, ativar o sino para todas as notificações, deixar seu like e fortalecer as nossas reportagens. Um grande abraço e até o próximo encontro!